Olá! Orange Blossom Special é uma canção escrita em 1938. Sua primeira gravação é de 1939. Ela foi inspirada num trem de passageiros da época que tinha o mesmo nome. É uma das canções mais tocadas no estilo bluegrass e foi considerada como o hino americano dos violinistas. Confira nossa releitura com JP e Soninha Coy. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.